Música Estamos já no Noite Informativa, o Presidente da República exigiu hoje medidas mais contundentes das Forças Armadas de Defesa de Moçambique para acabar com a instabilidade que se vive na zona norte da província de Cabo Delgado. Felipe Nunes diz que a situação já vai longa e deve ser erradicada o mais breve possível. Nas vésperas do Dia das Forças Armadas de Moçambique, Felipe Nunes recebeu oficiais superiores de todos os ramos do Exército Nacional. Na qualidade de comandante em chefe, Nunes deixou as celebrações de lado e exigiu do Exército foco e ações mais contundentes para responder ao desafio do momento. Erradicar a violência perpetrada por malfeitores em Cabo Delgado e manter a paz definitivamente sustentável e efetiva ao longo de todo o país. São dois anos de instabilidade que já levou à morte de um número indeterminado de civis e militares. Felipe Nunes diz que já é tempo de dizer basta. Já está a ficar tarde para cuidar deste assunto e se for preciso voltarem à preparação para não através de politização das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, mas trabalharem na base de competência e competência de comando. Os comandantes no lugar próprio para poder resolver este problema. Nesta quarta-feira, as FADM celebram 55 anos da sua criação. Uma data que, mais do que festa, deve ser de vingança. Vingam-se pelos 55 anos ou pelo dia que amanhã vamos celebrar no terreno. E é já. Vou-to a repetir. E cada comandante no sítio próprio. Não politizemos, não distribuímos cargos ou funções, mas sim é preciso colocar aquele que é comandante para ir comandar, para ir dirigir, não para satisfazer o interesse. E por que motivo do encontro é o dia de festa? Um brinde de ocasião com uma palavra de Ordem reitada. E vou-to a repetir. Concentrem-se na vossa missão principal e, sobretudo, quando o povo vive ameaçado. E isso, a nível do comando superior, é importante. E as FADM prometem de tudo fazer para cumprir com as ordens de Filipe Nunes. A promessa foi feita pelo chefe de Estado-Maior-General, Lázaro Menente. Assumimos, perante vossa excelência, que tudo faremos para, em coordenação com outras forças de defesa e segurança, combater até as últimas consequências. Os malfeitores têm vindo a semear luto e destruição em alguns distritos do norte da província de Cabo Delgado. A nossa meta é cortar todas as ações que consubstanciam o aspecto de intranquilidade, medo e insegurança. E garantir que as populações nas zonas afetadas também usufruam do ambiente de paz que o país vive. O ministro da Defesa pediu hoje apoio a adidos de defesa de cinco países para o combate a insurgentes em Cabo Delgado. Salvador Tomuque falava durante a tomada de posse de novos adidos estrangeiros. Reagindo aos últimos ataques protagonizados por insurgentes na província de Cabo Delgado, o ministro da Defesa disse não conhecer ainda nenhum grupo que assume a violência extrema. E porque a situação é mesmo aterrorizadora, Atanásio Salvador Tomuque pediu apoio aos parceiros de cooperação representados pela adidos de defesa. As Forças Armadas de Defesa de Moçambique deparam-se hoje com a situação de instabilidade em alguns distritos no norte da província de Cabo Delgado, caracterizada por ataques a alvos civis visando retardar e inviabilizar o desenvolvimento socioeconômico e sustentável do país. Para a superação deste infortúnio, contamos com o apoio dos nossos parceiros de cooperação para o combate cerrado a estes malfeitores, facto que pode ser materializado através de troca de informações pontuais e estratégicas entre várias forças de defesa e segurança. Em relação ao recente ataque a caminhão na província de Manica, o ministro da Defesa disse estranhar que os mesmos ocorram depois da assinatura do Acordo de Paz em Maputo. Se recordar, já foram assinados dois acordos da Associação de Estabilidade Militares. O último acordo foi da Paz e Reconciliação de Maputo. Estes ataques são elementos que nós consideramos elementos não conhecidos, mas as suas características são características igualzinhas daquelas que nós notávamos antes do Acordo de Paz e Reconciliação. Não posso dizer quem são, porque até aqui ainda não mostraram as suas carras. Portanto, é uma situação em que as forças de defesa e segurança estão empenhadas em poder, em primeiro lugar, descobrir quem são esses indivíduos. Em segundo lugar, eliminar esses indivíduos. A Tanaio Salvador Tomuque falava na tomada de posse de cinco novos adidos de defesa do Botsuana, Argentina, Portugal, Indonésia e Turquia. O Governo necessita de 1,7 mil milhões de meticais para as ações de resposta à época chuvosa que se avizinha. Do valor, o Executivo garante apenas 900 milhões de meticais. O Governo já tem a previsão do tempo para a próxima época chuvosa. A zona norte do país vai registrar chuvas abaixo do normal. O Conselho de Ministros prevê, de acordo com as indicações meteorológicas, a ocorrência de chuvas normais e abaixo do normal para a zona norte do país e também para a zona norte da província de Zambésia. Chuvas normais para o centro das províncias de Tete e Zambésia. Chuvas normais com tendência para acima do normal para a zona sul do país e para as províncias de Manica e Sofala e sul da província da Zambésia e uma parte da província de Tete. Para manter o nível de prontidão nas diversas ações, desde a prevenção e remediação dos impactos das chuvas, o Governo vai precisar de 1,7 mil milhões de meticais. Mas até aqui só tem disponíveis 900 milhões de meticais. O plano indicativo de contingência aponta para 1,7 mil milhões de meticais de necessidades, dos quais 900 milhões de meticais garantidos pelo orçamento do Estado e os restantes por mobilizar. Além da análise do nível de preparação para a próxima época chuvosa, o Conselho de aprovou a resolução que determina a incorporação de mil prestadores no serviço cívico de Moçambique em 2020, bem como a situação dos moçambicanos vítimas de xenofobia na África do Sul. Pelo menos 50 mil pessoas terão água potável na província de Gaza até 2023 no âmbito do projeto de recuperação à seca e resiliência agrícolas. A iniciativa prevê a construção de furos e reservatórios de água e já está em curso no distrito de Xigubo. É a resposta ao grito de socorro de milhares de pessoas, entre as quais estava Luísa Bernardo, que não tinha acesso à água potável, no distrito de Xigubo, localizado a 164 quilômetros do distrito de Xogu, na província de Gaza. Mas agora as coisas mudaram e tudo ficou mais fácil para Luísa e sua família. Magudi, Matutuini, na província de Maputo, Xigubo e Xibuto, em Gaza, são os distritos beneficiários do projeto financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento, em parceria com o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, orçado em cerca de 15 milhões de dólares. Neste caso, no distrito de Xigubo, vai contar com cerca de três furos multiusos e três preservatórios escavados. E ao nível da província de Gaza, vai ter como beneficiários diretos cerca de 50 mil beneficiários, portanto, no acesso à água potável. Atualmente, a taxa de cobertura de água em Xigubo situa-se em 69%. A dispersão das comunidades é apontada como um dos grandes desafios para a implementação do projeto, que espera-se que esteja a funcionar em pleno até finais deste mês. Três mulheres morreram na cidade da Beira nos últimos três dias. Duas foram assassinadas e a terceira morreu vítima de acidente de viação. E o autor do acidente fugiu, mas depois foi entregar-se à polícia. O primeiro caso que a STV já havia reportado foi registrado na madrugada do passado sábado no bairro do Vais. Trata-se do caso da mulher degolada. Já há um detido em torno do mesmo. Este indivíduo foi detido após denúncias populares, indicando o seu envolvimento no crime e de mais três jovens, ora desconhecidos. Mas o detido negou o seu envolvimento no crime. A segunda mulher morreu depois de ter sido atropelada no passado domingo. O motorista que atropelou fugiu, mas um dos espelhos laterais da viatura partiu e caiu no local do acidente. No espelho estava gravada a matrícula da viatura. Os familiares da vítima recorreram em redes sociais para anunciar o crime e no dia seguinte o autor do crime apresentou-se à polícia. Então, pelo susto que eu tinha, pelo trauma, então acabei indo para casa para tentar refletir um bocadinho, ver se poderia tomar uma outra posição. Depois fiz uns contactos com o advogado, como estava muito traumatizado. No dia seguinte procurei o advogado e me fiz presenciar aqui na esquadra. A terceira mulher morreu após ter sido supostamente espancada pelo marido até a morte por razões passionais. O autor do crime foi deixar o corpo numa lixeira para simular um assassinato. Denúncias populares levaram à detenção do marido, mas o judiciado também negou a autoria do crime. Eu sempre estava proibido, não pode sair, não pode sair. Só que ela acha que quando eu saía, sempre ela fazia. Dizer que minha esposa sempre me traía, só que eu não sabia. Eu não sei o que aconteceu com ela. Eu não lutei com ela. Desde que estou com ela, nunca lutei com ela. 37 dos 61 feridos do acidente de viação ocorrido em Songo já receberam alta. As autoridades da saúde garantem que os feridos que continuam internados estão fora de perigo. Dois dias após a tragédia de Songo, na província de Tete, que matou cinco militantes da Fralimo que regressavam na campanha eleitoral do candidato presidencial, Filipe Nhus, a diretora do Hospital Provincial de Tete, assegurou à STV que mais da metade dos internados já tiveram alta. Neide Duarte garante ainda que os feridos que continuam internados estão fora de perigo. Na geral, os pacientes estão bem. Havia dois graves, mas que já estão a mostrar sinais de recuperação. Tão traumatismos tranianos. Mas hoje já respondem alguns timos. Não falavam na entrada. Então, os outros todos estão estacionários. E não têm perigo de vida. A província de Manica registrou nos últimos três anos 45 mil casos de uniões forçadas e de violência sexual baseada no gênero. Os distritos de Gondola, Moussouris e Baro são os que mais casos registraram. O lar não estava bem seguro. Acabei voltando em casa dos meus pais com um bebê de seis meses. E até então estou lá. E acabei concebendo. E falando ao jovem que já tinha concebido, ele não aceitou e acabou quase saindo do distrito. Marta e Ana, nomes feticios, são apenas dois de vários casos de união prematura que se registram em Manica. Dados disponíveis revelam que tendem a crescer o número de raparigas que são forçadas a viverem maritalmente e em muitas situações estas são mesmo casadas logo à nascença, ou seja, ainda bebês são reservadas para que assim que atingirem a adolescência, sejam entregues aos maridos uma prática conhecida localmente por Mabatiro. Não só a questão das uniões forçadas, mas também temos algumas culturas que são chamadas de Mabatiro ou Cubatira, que significam a reserva, que trazem um maior número praticamente. Segundo dados, temos aqui na província que são praticamente mais de 45 mil casos que foram identificados recentemente. Então praticamente estamos a falar num período de três anos e temos dados superiores a esse e acreditamos que de lá para cá os casos podem ter aumentado. A Procuradoria da República tem noção desses casos, aliás, nos últimos dias tem estado a receber muitas denúncias de uniões forçadas. Tamele de Novaes é procurador distrital de Gondola e diz que o órgão que dirige tem estado a propor aos tribunais condenação exemplar aos que casam e mandam casar crianças. As penas não são aquelas brandas que se podem reverter ou reverter em multa, né? Não. Essas penas são de cumprimento efetivo em alguns casos. Então, quando há registro desse tipo de casos, eu acho que já é muito forte e exemplarmente sancionado quando vejo alguém a cumprir a pena efetiva. Esses dados foram revelados durante um seminário visando a criação de uma plataforma de prevenção de uniões forçadas e violência sexual baseada no gênero, uma iniciativa da Agenda Link, organização que advoga os direitos da mulher e da rapariga em particular, com o apoio do Spotlight. A Procuradoria Provincial de Cabo Delgado precisa de ajuda da sociedade civil para prevenir e combater a corrupção na província, onde os autores têm estado a sofisticar as formas de desvio de dinheiro e bens públicos. O pedido de ajuda no combate à corrupção foi oficialmente feito pelo Procurador-Chefe Provincial de Cabo Delgado, Otávio Zillo, durante uma capacitação da sociedade civil, que supostamente não tem estado a participar de denúncias contra os autores dos crimes. É fundamental que a sociedade civil esteja munida de conhecimentos e legislação sobre corrupção e suas vicissitudes, para estarem em condições de prevenir e, sobretudo, denunciar, pois as quadrilhas que se formam para delapidar o património público têm-se especializado e vêm sofisticando a sua forma de atuação. Para Otávio Zillo, além das táticas utilizadas pelos autores da corrupção, a falta de cultura de fiscalização por parte da sociedade é outro fator que dificulta as ações da Procuradoria na prevenção e combate a estes tipos de crime. O avalanche de escândalos e denúncias de desvio de verba pública divulgado pelos ministros de comunicação social nos últimos anos tem gerado um sentimento de que a corrupção está cada vez mais presente na nossa sociedade. Entretanto, o combate efetivo a este mal depende da atuação mais eficiente dos órgãos de controle interno, mas também a atitude fiscalizadora da imprensa e da sociedade civil pode fazer a diferença. Segundo dados da Procuradoria Provincial de Cabo Delgado, no ano passado foram registrados 68 processos de crimes relacionados com a corrupção na sua maioria envolvendo funcionários do Estado. O Centro de Integridade Pública alerta para possíveis saídas ilícitas de capitais no negócio de gás e petróleo em Moçambique. Uma das soluções passa pela melhoria na legislação do setor. Os grandes projetos de produção do gás liquefeito na Bacia do Rovuma arrancam em 2023. São cerca de 60 bilhões de dólares que deverão ser investidos nos dois blocos, nomeadamente na Área 1, cujo projeto é liderado pela norte-americana Occidental, que adquiriu os ativos da Anadarco, e na Área 4, com o projeto em terra liderado pela ExxonMobil. O Estado moçambicano já esfrega as mãos com as receitas milionárias desta indústria de hidrocarbonetos. Porém, o Centro de Integridade Pública indicou possíveis riscos, ou seja, o encaixe em impostos poderá ser muito menos do que se espera. Uma premissa importantíssima para garantir a monitoria e a análise deste aspecto é a fortificação das instituições, principalmente da Autoridade Tributária e do Ministério da Economia e Finanças, para conseguir fazer a avaliação correta daquilo que são as transações que ocorrem entre empresas. Porque a nível do projeto da Área 4 da Bacia do Rovuma, as empresas irão transacionar dentro do mesmo grupo. São as mesmas empresas em fases diferentes a transacionarem entre si. Portanto, é preciso haver uma grande capacidade da parte do governo para garantir a monitoria destas mesmas transações. Para minimizar e ou evitar a saída ilícita de capitais no gás do Rovuma, Inocência Mapice defendeu uma revisão do decreto sobre a indústria extrativa. É de congratular primeiro a existência do decreto, é um bom passo para caminhar, para uma monitoria efetiva, mas é preciso torná-lo mais específico, é preciso trazer aspectos específicos sobre o setor extrativo em si e depois, como é de praxe, é preciso trazer o regulamento. Se não trouxeram o regulamento, nem sequer será posto em prática o decreto. O Estudo Nacional de Petróleo, regulador do setor, reconheceu algumas lacunas na capacidade e fiscalização dos recursos declarados pelas petrolíferas. Estamos ao 24º dia de campanha eleitoral. Deves Simango terminou hoje a sua campanha eleitoral na província de Tete, escalando o distrito de Moatize, e foi à vila de reassentamento de Cateme, visitou algumas famílias e disse que, como presidente da República, vai exigir a mineradora Val para compensar justamente as famílias retiradas das zonas de exploração de carvão mineral. Deves Bebo Simango continua a privilegiar pequenos contactos com a população e o seu público-alvo são comunidades com carrências muito específicas. no fecho da sua campanha eleitoral na província de Tete, o candidato presidencial do Movimento Democrático de Moçambique foi esta terça-feira ao distrito de Moatize falar do que considera ser injustiça na exploração de recursos naturais como o carvão mineral que abunda nesta província. Jovens. Este é o tempo dos jovens. Não podemos hipotecar o nosso futuro porque não estamos presentes. Não podemos hipotecar o nosso futuro porque não queremos ter coragem suficiente para mudar as coisas. Depois rumou para a vila de Cateme, onde estão reassentadas mais de 700 famílias retiradas das zonas de exploração de carvão mineral neste distrito de Moatize. O discurso até pode ser político e eleitoralista, mas as dificuldades essas são uma realidade irrefutável. Algumas casas construídas em 2010 apresentam problemas graves na sua estrutura. Desde 2015 até agora, não estou utilizando essa letrina. Daí eu já saí dessa casa, estou a ver aquela casa aí, da minha velha. Primeiro dia eu consegui fazer necessidade maior. Então não fizeram a casa de banho, mais nada? Nem a cozinha, nem essa casa. A casa também não está com... Não está bem, sim, sim. Sérgio Feito Teimoso vive nesta casa de um quarto e sala com a sua esposa e cinco filhos. Ele sente na pele o drama do desemprego numa província rica em recursos naturais. Para a minha parte, eu aqui com a minha esposa, eu saio aqui, ir no mato, ir fazer carvão e lenha na cabeça até aqui em casa, para ao menos conseguir pegar menos uns 10 e 20 metagás. Devis Semango diz que, caso seja eleito presidente da República, vai obrigar a mineradora Val a compensar justamente estas famílias. Essas cajas não respeitam o mínimo de padrões do regime internacional de indemnizações. O regime internacional de indemnizações tem uma regulação clara em função do número de familiares, familiares, o número de pessoas que vivem na família, em função da dimensão do espaço anterior ou da casa anterior, isso dita o tipo de casa que tem que ser erguida. Se nós ganharmos estas eleições, vamos ter que repor aquilo que o cidadão tem o direito e Vale vai ter que pagar, porque, afinal de contas, tem que haver uma responsabilização. No Brasil, houve a romba de uma barragem e Vale indemnizou as populações locais milhões de dólares. Então não faz sentido que Moçambique dê o troco aos moçambicanos, porque, afinal de contas, alguém por detrás deve ter recebido parte grande dos valores e o troco ficou para os moçambicanos. Esta quarta-feira, Semango abre a frente de Manica, encerrando assim a digressão pelo centro do país. O chefe adjunto provincial do Cabinete de Preparação de Eleições do Partido Frelimo em Nampula, Vítor Borges, garantiu que só com a Frelimo poderá-se assegurar a continuidade do progresso e bem-estar das comunidades. Renamo marchou pelas artérias da cidade de Nampula, onde destacou a figura do seu candidato presencial e do partido, tendo apelado aos eleitores a votarem em massa. O MDM foi ao posto administrativo da Enchilo pedir votos e reforçar o seu material de propaganda eleitoral. O chefe adjunto provincial do Gabinete de Preparação de Eleições do Partido Frelimo em Nampula trabalhou no posto administrativo de Inadquiri, ao redor da cidade. Vítor Borges destacou as realizações deste mandato, referindo que só o Frelimo e o seu candidato presidencial poderão continuar a trazer aquilo que é necessário para o bem-estar das comunidades. No distrito de Nampula, neste mandato, construímos 317 salas de aula. Por causa disso, foram abertas 18 novas escolas primárias e também foram abertas duas novas escolas secundárias neste período. Então, água. Tínhamos uma cobertura de 35% em 2015. Já estamos próximos dos 50% agora. O que é preciso então fazer? Se isto for possível fazer em 5 anos, precisamos de continuar nos próximos 5 anos. Não foi capaz de fazer essas coisas e outras. Também poderá, no próximo mandato, continuar a fazer mais e mais e mais para trazer aquilo que é necessário para o bem-estar, desenvolvimento e progresso. E conjuntamente com isso, foi trazida também neste mandato a paz. Os membros e simpatizantes do Frelimo mostraram ter acatado as mensagens de educação cívica. O que temos, depois de termos recenseado? O cartão do eleitor. É o nosso cartão do eleitor, não é? Então, é a partir do nosso cartão do eleitor que nós podemos levar para lá no dia 15 de outubro, ainda muito cedo. E não significa, se não tivermos o nosso cartão quando chegarmos nessa altura, se desaparecer, se perder, não podemos ir, não. Também nosso BI vai servir para votar. Enquanto isso, a Renanmo saiu em marcha da sua delegação da cidade, tendo percorrido algumas artérias, passando pela Avenida do Trabalho até desembocar no local de partida. Durante o trajeto, enquanto se pediam votos, a circulação ficou condicionada em alguns pontos. A comunicação com o eleitorado foi em língua local. A Renanmo também recebeu garantias de voto. É para mudar Moçambique. Obrigado. A cabeça de lista do MDM esteve no posto administrativo de Anxila, onde, na casa ao voto, recorreu à língua emangua. A oposição serviu para reforçar-se o material de propaganda. Nesta quarta-feira, os partidos políticos e respectivos cabeças de lista voltam a interagir com os eleitores. Em Nhanban, o cabeça de lista da Ferlimo reservou o dia para fazer contacto interpessoal no mercado central da cidade capital. Daniel Chapo garantiu aos vendedores daquele mercado que todas as promessas do seu partido serão cumpridas e na íntegra. Nesta terça-feira, o cabeça de lista da Ferlimo, Daniel Chapo, escolheu a cidade de Nhanban para fazer o trabalho de caça ao voto. Os primeiros eleitores com quem teve contacto foram os vendedores do mercado central da cidade capital. Fazendo-se acompanhar por sua esposa, Daniel Chapo explicava a cada um dos vendedores como fazer para votar no seu partido e no respectivo candidato. Não vai esquecer, por favor. Dia 15 de outubro, a primeira coisa que minha mãe tem que fazer é ir votar. Depois de votar, vir para aqui. Vender à vontade. Enquanto já votou. Está bom, minha mãe? Votar Ferlimo, votar Felipe Jacinto. Nhus. Ferlimo já venceu, Nhus já ganhou. Mas para ganhar, minha mãe, a primeira coisa que temos que fazer no dia 15 de outubro é ir votar. Nhus em primeiro lugar, exatamente. Ferlimo em primeiro lugar. Dirigindo-se aos vendedores daquele mercado, Daniel Chapo deu garantias de que todas as promessas serão cumpridas integralmente. Eu lembro, ano passado, quando estávamos a fazer a campanha para o município, as minhas mães, minhas irmãs, diziam que uma das coisas que queriam era realmente a reabilitação do mercado. Porque o mercado era antigo, não estava bem. E nós trabalhamos junto ao nosso município para que realmente tivéssemos a obra da reabilitação, ampliação e modernização do nosso mercado. Quem está a reabilitar este mercado, quem está a ampliar, quem está a modernizar, é o governo do partido Ferlimo e o nosso presidente, Felipe Jacinto, Nhus. O cabeça de lista da Renamo trabalha no distrito de Panda, enquanto que o cabeça de lista do Movimento Democrático de Moçambique trabalha no distrito de Macinga. A cabeça de lista da Ferlimo em Manica esteve no povoado de Pindanganga, em Gondola, onde voltou a prometer emprego para jovens, além de providenciar água, luz e infraestruturas sociais, caso o partido vence as eleições. O MDM fez o balanço dos 23 dias de campanha eleitoral, queixando-se de intolerância política de que está a ser vítima. Já a Renamo continuou a pedir votos em Mussurice. Francisca Domingos Tomás, da Ferlimo, esteve esta terça-feira em Mussiquiri, povoado de Chipindaúme, a pedir votos para a Ferlimo e Felipe Inhúzzi. Aqui, a cabeça de lista do partido dos camaradas deixou ficar várias promessas eleitorais. Devemos votar no presidente Inhúzzi e no Batuque e Massaroca para trazermos energia aqui. Já temos energia na Matongas, já estamos a colocar lá energia. Depois de colocarmos lá, vamos puxar para aqui. Por isso, nós devemos ver que as realizações estão sendo feitas, porque só com a Ferlimo é que podemos desenvolver o nosso país, a nossa província. Eu que estou a falar aqui, comprometo-me em trazer energia aqui. Eu que estou a falar aqui, comprometo-me em trazer bombas de água aqui. Eu que estou a falar aqui, comprometo-me em trazer mais escolas aqui. e eu que estou a falar aqui. Comprometo-me em trazer mais centros de saúde onde não tem centro de saúde. Devemos dar oportunidade para trazer emprego para os nossos jovens. O MDM reservou 25º dia de campanha eleitoral para fazer balanço onde queixa-se de inviabilização dos seus trabalhos políticos. No dia em que nós programamos para o nosso candidato fazer campanha eleitoral é no mesmo dia em que eles programaram o Cabeça de Lixa já pela segunda vez para ele fazer o trabalho em Macoça. Com o objetivo muito claro de inviabilizar a campanha eleitoral do nosso candidato. E como não bastasse, transportaram pessoas dos postos de municípios de Muzingazi, de Dunda, de Nhamagua, de Catiquinzaya para a sede do distrito. E mesmo a população local da sede do distrito foi obrigada de uma maneira pura e civa para que participasse na reunião do Partido Frilhimo. Isto era para permitir que ninguém fosse a reunião do nosso candidato. E também, por outro lado, constatamos que os membros do Partido Frilhimo foram às nossas sedes vandalizaram as nossas bandeiras, os nossos panfletos. Isto aconteceu em Dunda, no posto de ministro de Dunda. Aconteceu também na própria sede do distrito de Macossa, até que obrigaram que os nossos membros que estivessem obrigados de camiseta, tirassem as camiseta. Por sua vez, o cabeça de lista da Renamo, Alfredo Magumice, continuou a pedir votos em Moussourizi, tendo trabalhado esta terça-feira no povoado de Mapugo. Na província de Maputo, o cabeça de lista da Frilhimo pediu voto no distrito de Magude, onde prometeu mais infraestruturas para dinamizar a produção agrícola. Já a Renamo e o MDM continuaram a fazer campanha na Matola. O bairro da Mauandia 2, no distrito de Magude, foi o ponto escolhido por Júlio Parroquia para pedir votos e apresentar a sua estratégia de governação, caso seja eleito governador da província de Maputo. Melhoria das vias de acesso, implementação de projetos agrícolas e de serviços sociais básicos e são algumas promessas deixadas pela cabeça de lista da Frilhimo. Temos uma ponte para termos uma travessia sobre o Rio bastante finida para continuarmos a dinamizar a nossa circulação e o nosso desenvolvimento. Nos próximos cinco anos nós queremos avançar, não queremos perder tempo. Magude já perdeu muito tempo com a guerra, a guerra da Renamo, uma guerra desnecessária. nós perdemos muito e nos próximos cinco anos nós não queremos perder tempo. O presidente tem obras feitas, obras muito concretas em Moçambique, na província de Maputo e aqui em Maputo. Já Renamo continua a fazer campanha nos bairros da cidade de Matola, onde prometeu construir infraestruturas sociais e econômicas para as comunidades da província de Maputo. A Renamo vai reduzir o IVA e como consequência disso, os produtos alimentares, a energia, a água, o material de construção, o cimento, o ferro, chapas de zinco, vão custar, vão baixar. Pelo menos é desafio da Renamo cada moçambicano tenha três refeições diárias, o matabixo, almoço, jantar, que isso não é luxo e para isso a Renamo vai trabalhar para garantir que isso seja uma realidade. Com a Renamo no poder e o Fumamade, a industrialização da Matola será uma realidade. Por sua vez, o cabeça de lista do MDM, Augusto Pelempe, disse que só o seu partido é que está preparado para governar a província de Maputo. Esse governo não pensa no povo. Levou 115 milhões, comprou Mercedes para 14 pessoas, em detrimento daquelas crianças sentadas no chão com esse frio. Visitei ali o centro de saúde de COBE, não tem remédios, não tem nem paracetamol. Então, é preocupante essa situação. Nós temos que mandar embora esses bandidos. Nós, dia 15, temos que expulsar esses senhores e colocar o MDM e deve estimar no destino desta nação. Vamos olhar o mundo. Iniciou ontem a cimeira de ação climática das Nações Unidas em Nova Iorque com o discurso revoltante de Greta Thunberg, uma ativista ambiental. O secretário-geral da ONU disse que o tempo para reverter a situação do aquecimento global está a esgotar-se, mas há ainda esperança. Vários países do mundo, incluindo Moçambique, encontram-se reunidos desde segunda-feira na Cimeira da Ação Climática das Nações Unidas em Nova Iorque. Os governos e líderes mundiais são mais uma vez desafiados a fazer propostas para a proteção do meio ambiente que faz tempo que está em crise. O discurso emocionante de Greta Thunberg, ativista ambiental, foi como um grito da natureza. Eu não devia estar aqui. Devia estar na escola, do outro lado do oceano. No entanto, vem ter conosco com os mais novos a procura de esperança. Como se atrevem? Roubaram os meus sonhos e a minha infância com palavras vãs. Ainda assim, sou dos que têm sorte. Há pessoas a sofrerem. Há pessoas a morrerem. Ecosistemas inteiros a colapsar. Estamos no início de uma extinção em massa e só sabem falar de dinheiro e crescimento econômico eterno. Como se atrevem? Como se atrevem? O secretário-geral da ONU, António Guterres, reiterou a mensagem de Thunberg, pedindo ações concretas de proteção do planeta aos governos mundiais. A deflorestação continua a um ritmo alarmante. A cada ano, pertem 7 milhões de hectares. não são desastres isolados. Fazem par de uma ameaça global. Não vamos vencer a emergência ambiental sem salvaguardar os pulmões do planeta. Brasil e a Arábia Saudita não se fizeram presentes na reunião e a Rússia acusou os Estados Unidos de negar vistos aos seus diplomatas. Já o presidente norte-americano, Donald Trump, que não acredita nas mudanças climáticas, ficou apenas 10 minutos. está tudo visto no Noite Informativa. Graças pela atenção dispensada. Novo encontro amanhã, mesma hora. Boa noite.